Olá amigas e amigas do nosso canal, eu me chamo Marcos e hoje venho trazer a história de São Pelágio, o São Paio, o menino mártir de apenas 13 anos. Vamos para sua biografia. São Pelágio, conhecido como Pelayo de Córdoba, com apenas 10 anos de idade, foi tomado por refém do rei Mouro, que libertou seu tio, bispo de Tuí, e outros soldados cristãos, vencidos no vale de Junqueira, em troca de outros sarracenas e pagamento em dinheiro. Foi doutorado, esquartejado e finalmente degolado, em 825, com apenas 13 anos. Por vezes, se confunde com Pelágio de Constança, Pelágio Constantinos. Pelágio Vons Constance, mártir da Istri, decapitado em 283, cujas relíquias foram trasladadas para Constança, parte das quais se guardam no moceiro de Rei Xenau, junto ao lago Bodense. É o patrão da diocese e catedral de Constança, associada a São Conrado. Este representa-se com a espada e a palma, século XV. Tinha um pano do portal norte da Catedral de Constança, Alemanha. Traz-se de um menino galego, que foi martirizado em Córdoba, sendo o rei Abderramão III, por guardar a fé em Jesus Cristo e sua castidade. Isto escreveu um crédito de Córdoba, chamado Hagel, ao que parece testemunho ocular. Tendo o rei Abderramão declarado guerra feroz aos cristãos, no ano de 921, no Vale de Junqueira, e tendo vencido muitos cristãos, foram mortos e muitos outros cativos. Entre eles, o bispo de Tuís, chamado Hermógio, ou Hermígio, foi levado para Córdoba e lançado no cárcere, com duas prisões. O bispo prometeu dar em resgate alguns mouros, que estavam em seu poder, e enquanto os enviava ao rei, deixava alguns reféns. Entre eles, o menino, seu sobrinho, de 10 anos, que se chamava Pelágio. O rei concordou, e o bispo saiu do cárcere, e no seu lugar ficou o menino. O menino era muito formoso, quanto modesto. O senhor, que já tinha o escolhido para ser mártir, favoreceu de tal modo no cárcere, que essa tribulação foi para ir a um exercício na virtude, e nela se afinou, com ouro no crisol. Era muito honesto, acisado, sossegado e prudente. Desde cada oração, lia os livros santos, exercitava a virtude, afastava-se das palavras e conversas vãs, do riso vulgar e da zombaria, da dissolução, enfim, mais que o menino parecia maduro, no sensatez e maturidade. Assim esteve o menino na prisão, durante três anos e meio, preparando-se para que Deus lhe concedesse a graça que ele havia de fazer, dando-lhe a coroa e a palma de Marte. Estando o rei a comer, um criado certo dia exaltou a rara e admirável beleza do menino, Pelágio. Então o rei ordenou que o tirasse imediatamente da prisão. Estava grilhoado, e o trouxesse à sua presença, à vista. Tiraram-o da prisão e vestiram-no ricamente, falando de boa sorte que lhe coubera, e puseram-no diante do rei. O rei, como não era menos torpe que infiel, ao vê-lo cego, com o esplendor de sua formosura, e começou a oferecer-lhe honras, riquezas e outros dons, dignidade para ele e para seus, se deixasse de ser cristão e seguisse a lei do grande profeta Maomé. O santo menino, com muita presença, respondeu, Tudo o que, ó rei muito poderoso, me promete não é nada. Sou cristão e se aloei como tenho sido, sem nunca negar Jesus Cristo, pois tudo o que me ofereces é caduco, frágil e momentâneo. Mas Jesus Cristo, meu Deus e meu Senhor, que criou todas as coisas e as mantém com suas mãos, é eterno e não tem fim. Quis o rei aproximar-se do menino para afagá-lo e tocar-lhe com desonestidade. A sua formosura despertou sentimentos de desejo, tanto no rei como num dos seus filhos, e tudo fizeram para seduzi-lo. A todos resistiu o jovem, o que exercebou a ira do rei, que o mandou torturar até que cedesse aos seus apetites. Pelágio, não como menino, mas como varão resoluto, censurou e disse, Afasta, cão, o teu rosto. Julgues que sou como os teus inseminados? Dito isso, rasgou a rica roupa que fora vestida e lançou-a para longe, a fim de estar mais desenvolvido para a luta e combate que esperava, e morrer se fosse necessário por Jesus Cristo. Apesar disso, ao rei que estava tão preso e abrazado de paixão, aquelas palavras do menino Pelágio, e seu gesto, nada o influenciava para que desistisse do seu malicioso intento. Ordenou aos criados que com caríces e meguices procurasse persuadi-lo e deixasse de ser cristão, e se entregasse docemente aos seus depravados desejos carnais. Mas como o rei visse que com ele perdia tempo, porque Pelágio era firme e vigoroso no seu propósito, aquela inclinação que alimentava por ele transformou-se em ódio, e aquela meguice e raiva e furor. Açanhado com ódios que cintilavam e lançavam chamas, mandou imediatamente dependurá-lo no patíbulo e soltá-lo várias vezes até que a sua vida se dissipasse ou deixasse de confessar Jesus Cristo como Deus. Logo se executou o que o rei mandara, com muita crueldade. O santo menino estava com um semblante celeste, sem mostrar fraqueza, preparado para padecer outros tormentos maiores que lhe quisessem dar. O rei percebeu isto, e então a sua fúria infernal tornou-se maior. Por isso, ordenou que lhe cortasse todos os seus membros, um a um. E depois de morto, o lançasse ao rio. O mal dá o que vir. Com isto, os ímpios e cruéis ministros se encarniçaram mais e se atiraram ao homem santo menino. Um feriu-lhe o braço, outro encurtou-lhe as pernas, outros golpearam-lhe a cabeça e ou se divertisse com os variados tormentos que a aplicavam. O seu sangue escorria como um rio por todas as partes do bendito corpo, mas o espírito de Pelágio estava muito sereno e sossegado. Se não for a seu, mas de outro, aquele corpo que padecia invocava Jesus Cristo suplicando, Livrai-me-me, Senhor, das mãos dos meus inimigos. Tentando levantar as mãos ao céu, cortaram-nos os verdugos e depois a cabeça. E com esta morte, entregou o espírito ao Senhor. Por fim, lançaram o santo corpo ao Godakvir. Morreu com apenas 13 anos. A sua fama espalhou-se por todo o nordeste da península, havendo hoje muitas localidades portuguesas que têm o seu nome. Os cristãos devotos procuram-no, encontram-no e sepultaram-no na igreja de São Genésio, São Gênesis, e a cabeça na igreja de São Cipriano. O seu martírio deu-no no domingo, no dia 26 de junho de 926, segundo Ambrosa de Morales e o Carleal Barônio, em 925, porque foi nesse ano que 26 de junho caiu no domingo, e não no ano de 926. O seu tormento durou cerca de 6 horas, a partir de uma tarde. Com a ajuda de Deus, São Pelágio combateu com os duríssimos tormentos e venceu com grande fortaleza de espírito. O rei Dom Sancho, o gordo, filho de Dom Rei Ramiro II, enviou uma solena embaixada ao rei de Córdoba para tratar da paz, e pediu-lhe o corpo do santo menino Pelágio e obteve. Quem recebeu o corpo foi o rei Dom Ramiro III, por morte do pai, e colocou no mosteiro que seu pai tinha edificado para o santo. Depois foi trasladado para Oviedo, a 8 de novembro de 1023, onde se conserva. O seu culto foi introduzido no norte da Espanha, em Leão e Oviedo, pelos Mossarabes, em Santiago de Compostela. Há um rico mosteiro de Beretina sobre a sua devoção, e uma humida com seu nome. Lembra-se a festa de São Pelayo, em muitas igrejas da Espanha, e é muito gloriosa, famosa, a memória desse muito bendito menino. Há muitas igrejas dedicadas a ele, em Castela, e mais na Galiza. Em todo o reino, dão esse nome a muitas crianças. Foi tão ilustre o seu martírio que se estendeu até a Alemanha e na província da Saxônia. Uma monja de linhagem e grande engenho e conhecimentos literados chamada Rosuíta, ouvindo um homem de Córdoba que assistiram ao martírio do santo, ele relatou por essa história do martírio em verso heróico. A diocese do Porto é patrão de onze paróquias. Não podemos esquecer o contexto em que o culto e a devoção a este menino mártir surgiram e se desenvolveram, um condado e um reino que depois se edificou na procura da sua identidade e se foi estabelecendo e erguendo-se no ideal de Cristo. Esse ideal amassado no princípio cristão e nas convicções do seguimento de Cristo foi se afirmando cada vez mais no norte para o sul. São Pelágio alimenta a alma das crianças e dos jovens para o ideal de Cristo, sempre atual. Este é um elemento essencial em todos os contextos e circunstâncias. É representado como um menino com uma coroa e uma palma em cada mão, ou com a coroa na cabeça e a palma na mão, ou ainda com palma e espada confundindo-se com seu hormônio constantino, só se é distinguido pela figura de meninos. Por vezes, aparece com um cutelo ao pescoço. Finalmente, um menino com a palma do martírio. No século XII, baixo relevo na fachada da igreja de São Isidoro de Leão está proveniente da igreja de Santo Isidoro, Museu de Leão. O martiriológico romano faz menção de São Pelágio no dia 26 de junho. Senta-se que com Tenezes de Ferro lhe foram despedaçados todos os membros e nos santorais antigos, especialmente de São Pedro de Sedena e na Catedral de Toledo e de Tui, se relata sua história. em Tui, tem como seguro por tradição oral que foi natural daquela cidade. Grande glória é a de Deus, que assim triunfa nas crianças de todo o poder do inferno e mostra com grande prova e testemunho a verdade de nossa santa religião. Pela mão de Davi cortou a cabeça do orgulhoso gigante, pela mão de Pelágio venceu Satanás e para a grande vergonha dos tibios que não correm atrás dos fervorosos e dos homens se deixam vencer pelas crianças. Muito bem, meus amigos e amigas, essa é mais uma história da vida dos santos. Pedimos a intercessão desse grande santo, São Pelágio, que viveu para Cristo e se entregou por ele. Não obstinado às leis desse mundo, mas antes de obedecer primeiramente a Deus. São Pelágio é um exemplo de não deixar se seduzir pelo século, nem por riquezas, nada aquilo, muito menos pela carne, e sim, antes de mais tudo, anseiar o céu, as coisas celestes, aquilo que não vemos, mas pela fé esperamos. Rezemos, pedindo a intercessão de São Pelágio para todos os jovens que sofrem tentações na carne, na vareza, na riqueza, em todos os sentidos, pedindo a proteção desse grande santo para que nos livre das tentações e nos ajude com a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria a sempre dizer sim a Deus. Oremos. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Pelágio, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e as bênçãos da Virgem Maria.